Olá, bem-vindos ao canal Máximos Tutoriais e vamos dar continuidade a nossa série de vídeos aí coletando jogos scripts, dessa vez aqui vamos estar falando mais especificamente sobre o RetroArch junto a ferramenta auxiliar ProBat, ok? Abordando melhor as opções que temos aí na utilização deste auxiliar junto a nosso projeto aí de multijogos, ok? Espero que vocês acompanhem até o final e sem mais delongas, bora para o tutorial. Beleza, pessoal? Bem-vindos de volta e tenho alguns recadinhos para passar para vocês bem rapidinhos e o primeiro deles é que a nossa série jogos coletâneas scripts, tá? Ela se encontra na sexta parte somada a este vídeo que vocês estão assistindo. Então, nesse vídeo aqui a gente vai estar falando acerca do RetroArch, como eu disse lá na introdução. Caso vocês tenham dúvidas relacionadas a outros aspectos aí, eu convido que vocês voltem, tá? Nos vídeos anteriores e deem uma assistidinha lá que está bem completo aí o material, beleza? E também não se esquecendo de estar dando aquele like e se inscrever no canal, ok, pessoal? Para acompanhar aí, tá? Os lançamentos de vídeo quando a gente estiver postando, beleza? E o segundo aviso, pessoal, é o seguinte. Nós estamos aqui na página de download lá do Probat, como eu disse para vocês e já se encontra aqui, tá? Uma outra atualização aí, tá? Do auxiliar. Então, para que vocês acompanhem com mais plenitude as informações, vocês podem estar baixando aqui do blog, tá, pessoal? A versãozinha aí que eu coloquei para download, ok? E aqui nos links abaixo vocês vão ser levados, tá? As versões aí que já estão disponíveis e mais abaixo aqui um guia de utilização rápida aí, tá? Deixa auxiliar, beleza? E o último aviso aqui, pessoal, é sobre os núcleos, tá? Que vão estar disponíveis aqui para download. Aqui no botão de download vai ter mais ou menos aí uns 100 núcleos, tá? Do RetroArc. A gente vai estar utilizando aqui alguns deles, porém, se vocês tiverem interesse aí, é legal vocês estarem baixando para acompanhar melhor, tá? As informações da videoaula, ok? Então, vocês podem também vir aqui ao site oficial, onde estou mostrando aqui no botão mais acima, que lá também se encontra as atualizações oficiais aí, tá? A respeito dos núcleos e também outras informações do RetroArc, ok? Beleza, pessoal? Essa aqui é a pastinha do RetroArc. Eu vou estar dando alguns avisos também para você, bem rapidinho. Veja lá. Nós temos aqui a pasta RUNS, tá? E dentro da pasta RUNS, os sistemas que a gente vai estar utilizando. Mega Drive, PC Engine e Super Nintendo. Dentro dela, temos aqui o Street of Rage, 1 e 2. Lá no PC Engine temos o Ghost and Ghost e o Ninja Warriors. E aqui no Super Nintendo, Final Fight e o Tartarugas Ninja, tá? Então, vocês puderam perceber que é uma pequena coletânea bit-n-up, que a gente vai estar mostrando como que vai estar fazendo aí com o probate, ok? Vou estar voltando e aí a gente vai estar vendo aqui, ó, a pasta cores, onde a gente vai ter que estar colocando os núcleos, tá? Referentes ao sistema que a gente vai estar gerando os scripts, beleza? Aí você pode estar usando, tá? Aquele pack lá do blog e jogando tudo aqui dentro, beleza? Então, a terceira pastinha aqui é a pasta scripts e aí é aqui que vai estar ficando os resultados dos processos lá do probate, tá? Aqui é só isso mesmo que vocês têm que ter atenção. Pessoal, vamos estar passando aqui para o RetroArch que eu tenho algo a dizer para vocês, tá? Essa aqui é a interface do RetroArch 1.9.0, tá? Então, vejam que aqui no meu RetroArch já estão adicionados os três sistemas que eu vou estar utilizando aqui no tutorial, tá? Então, eu vou partir desse ponto aqui na videoaula, que vocês já estejam, tá, pessoal? Com o RetroArch de vocês, com os sistemas integrados e as ROMs listadas, beleza? Senão não vai dar certo as informações do vídeo, tá? Ele vai estar assim gerando os scripts, porém, não vai ter, tá, aqui o link de acesso para o RetroArch, tudo bem? Eu não vou estar mostrando no vídeo, tá, como que vai estar fazendo essa integração de conteúdo, não. Porém, lá no blog existe, tá, um guia rápido, justamente com essa versão aqui, tá, pessoal? Que eu considerei muito boa, tá, do RetroArch aí, mostrando aí, tá, de maneira simples, tá? É só você dar uma lida lá, que é um conteúdo bem rápido, tá? Você já vai estar conseguindo ter as informações mais básicas para estar atualizando o seu RetroArch e integrando as suas ROMs aí ao seu sistema, beleza? Então, espero que vocês deem uma lida lá, tá, no blog do canal e depois vocês podem estar tendo mais conhecimento de causa sobre o RetroArch, beleza? Então, eu vou estar passando agora lá para o ProBat, tá? Essa aqui é a pasta do ProBat, eu vou estar executando aqui o software, tá? E aqui, tá, é bem simples, tá, os processos que a gente vai estar mostrando, nada que a gente já não tenha visto já na série de vídeos aí, nos vídeos anteriores, ok? E lembrando também que a versão aí mais nova desse software aqui já está disponível lá, tá, na página de download, ok? Do nosso blog. Vamos estar fazendo aqui então, pessoal, vindo aqui a esse botão, é, choose your folder para escolher a sua pasta aí, tá? A gente vai estar começando aqui com o Mega Drive, tá? Vamos selecionar a pasta, aí a gente vai estar vindo agora, aqui nesse botão, é, apply dispatch, tá? Aqui mais à direita, e vamos aplicar o caminho ao nosso software aí, a gente vai estar vindo então aqui na aba cega, tá? E aí a gente vai estar trabalhando então com o Mega Drive, né? Vamos clicar aqui, tá, no botão do Mega Drive, e vamos escolher a opção, ó, RetroArch, tá? Que tem todos esses sistemas aqui, tá, disponíveis, tem uma função para o RetroArch, tá? Vamos aqui, ó, Indicate Extension Rooms, no nosso caso lá, é .md, tá? E dê sempre uma olhadinha aqui nessa parte inferior, onde vocês vêm a mensagem Help Area, tá? Vamos vir aqui em Exit, tá? Vamos vir em Start, aí a gente vai estar clicando aqui em Módulos, abriu para a gente, vamos estar clicando aqui, ó, em Start. Beleza? Vamos até a pasta Results, veja que nós já temos, tá? Dois scripts relacionados ao nosso RetroArch. Agora vamos voltar lá para a pastinha, vamos voltar aqui para o ProBat, vamos estar escolhendo agora a parte do Super Nintendo. Estamos aqui já na pastinha de Rooms, tá? Do Super Nintendo, vamos aqui em Selecionar Pasta, vamos lá, Aplicar Novamente, e agora a gente segue aqui, ó, para a aba do Nintendo, tá? E aí a gente vai estar vindo aqui em Super Nintendo, né? SNES. Vamos clicar aqui, a gente vai estar achando aqui, ó, onde vai estar a seção do RetroArch, tá? E a parte de extensão, tá? Indicate to Station Rooms, no nosso caso lá, são três caracteres, né, pessoal? Então a gente vai estar vindo aqui em Exit, tá? Vamos estar vindo aqui em Start, agora sim a gente vem em Módulos. Beleza, pessoal, abriu aqui para a gente, vamos estar clicando em Start. Ok, vamos estar vindo aqui, clicando em Esc para fechar essa janelinha, vamos lá na pasta Results, e vamos ver aqui que já temos então o script do Super Nintendo, que é Tartarugas Ninjas e o Final Fight, tá? Voltamos lá com o nosso ProBat, tá? Agora a gente vai escolher a pasta do PC Engine, pessoal. Essa aqui é a pasta do PC Engine, vamos aqui em Selecionar Pasta, aplica agora essa pasta lá, e vamos aqui na aba NEC, né? E aqui no botão PC Engine, vejam lá, vamos encontrar aqui, ó, o nosso RetroArch, beleza? E aqui só temos uma opção aqui, né, para a parte de extensão, vamos marcar, tá? E sempre dando uma olhadinha aqui, tá? Na parte de Help, tá? Ao configurar Magic Engine e Yota, que defina ambos para abrir em Full Screen internamente, aumentando a eficiência do script ponto bate. No caso a gente vai estar utilizando o RetroArch, então podemos clicar em Exit, tá? Vamos lá, em Start, e vamos aqui no botão Modules, né? Tá aí pra gente novamente, vamos clicar em Start. Agora a gente vem aqui nessa janelinha, clica em Esc pra fechar, vamos lá na pasta Results, né? E vamos ver que o nosso script aqui, Ghost & Ghost, né? E Ninja Warriors já está também integrado aqui, tá? No caso aqui, eu vou estar, então, fechando o ProBat e vou abordar os scripts com vocês. O Final Fight é um jogo do Super Nintendo, então vamos lá dar uma olhadinha? Na linha de comando dele, pessoal. Vejam, vou estar expandindo aqui pra vocês, né? Pra que vocês estejam vendo melhor aí, ó. Vejam lá, Start, RetroArch.xz, o caminho que a gente listou aí há pouco, e a linha de comando aqui, ó, referente ao Core, né? O que a gente vai estar fazendo aí? Vejam que para o do Mega Drive, é a mesma coisa com o Core, né? Diferente, tá? Então, vejam que em todos os caminhos aqui, listados, tá? Ele tem o parâmetro de voltar, né? Uma pasta ou um diretório, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai estar pegando todo esse conteúdo aqui, ó. Tá? E no caso, tá? Do nosso RetroArch aqui, vamos jogar em Scripts. Colou aí, tá? Temos aqui um atalho para o nosso canal, se você quiser estar acompanhando. E vamos mudar a visualização. Vou colocar aqui, arquivos grandes. O que a gente vai estar fazendo agora? Eu vou estar clicando em um desses scripts aqui, tá? Pra ver o resultado que vai estar apresentando pra gente aí. Eu vou estar clicando primeiro, então, no Streets of Rage. Tá abrindo pra gente aí, pessoal. Vejam lá. Tá? Eu vou estar diminuindo aqui, tá? A tela do RetroArch pra gente estar acompanhando aí, tá? Um pouquinho mais adequadamente aí, tá? As informações. Muito bem. Tá um pouquinho lento, tá, pessoal? Por causa da captura de tela, ok? Mas o intuito aqui é mostrar, tá? Que o script funciona plenamente, tá bem? Então, eu vou estar fechando. Eu vou estar clicando num segundo jogo aqui, no caso, o Final Fight, né? Para o Super Nintendo. E aqui, no topo, tá, pessoal? É, da janela do RetroArch, tá? A gente pode até acompanhar o núcleo que está em execução, ok? Simples assim, tá? Beleza? Essa run aqui do Final Fight é uma versão traduzida aí, tá? Eu vou estar fechando, então. E vou estar testando aqui, então, agora do PC Engine, né? Temos aqui o Ghost in Ghost e o Ninja Warriors. Eu vou clicar aqui, ó. Ninja Warriors. Beleza aí, funcionando, né? O núcleo é o núcleo do Mad Nuffin, né? Que é um dos mais utilizados. E esse aí é o joguinho Ninja Warriors, tá? É um beat'n'up bem bacaninha aí para o PC Engine, tá, pessoal? Aí, como eu disse para vocês, está um pouquinho lento aí, tá? Mas o intuito aqui é estar mostrando aí o funcionamento da coisa toda. Eu vou estar fechando, então, aqui agora. Então, vocês puderam ver aí, tá, pessoal? Na prática, é o conceito que eu quis demonstrar para vocês, tá? Beleza, pessoal? Voltamos aqui para a pasta dos scripts e vamos estar dando um recadinho para vocês, tá? Eu vou clicar aqui em um dos scripts. Veja que aqui ao lado direito, onde estou com o mouse aqui, apareceu o interior, tá? Da linha de comando. Então, aqui é o Final Fight. O Core é o BSNES. E temos aqui a linha de comando para carregar o núcleo, tá? Todos os scripts aí das ROMs têm o mesmo princípio, tá? Elas carregam na pasta anterior o RetroArc e tem o caminho completo aqui do Core, tá? Que foi apontado pela gente lá no nosso auxiliar ProBat, tá certo? Então, a gente já falou que ele tem que ser colocado numa pasta à parte, ok? Dentro da pasta do RetroArc. A gente já explicou isso daí, tá? O que vai estar acontecendo aqui, pessoal? Eu vou estar colocando na tela agora aí como que a gente faz a anexação do RetroArc dentro do Maximus Arcade. Vejam que aí, essa linha de comando bem extensa que nós temos, tá? A gente vai estar conseguindo colocar apenas um sistema. No caso, o Mega Drive, o PC Engine ou o Super Nintendo, tá? Então, no caso, essa é a praticidade que o ProBat nos oferece. Eu vou voltar lá para a pastinha, tá? Vejam que aqui, pessoal, temos três sistemas, tá? De maneira prática, simples e rápida. A gente conseguiu fazer aí, em menos aí de 20 minutos, tá? A gente acompanhou um processo simples de estar girando aí, ó, a nossa coletânea, ok? Poderia estar sendo feito para um sistema particular? Sim, mas no caso aqui, a gente optou por colocar três sistemas dentro de uma listagem só, tá? É uma maneira de agilizar, né? E aumentar também, tá, pessoal? A diversidade dentro do seu sistema aí, tá? No caso do Maximus Arcade, a gente utiliza esse arquivo BAT que lança os parâmetros, tá? Ele já é bem conhecido por quem acompanha os tutoriais aqui no canal. No caso do seu front-end, se não for o Maximus Arcade, você vai ter que estar colocando dentro, tá, das opções aí do seu front-end, para que ele leia os arquivos .bat, .vbs e .link, tá? Que a gente também trabalha com o ProBat, ok, pessoal? Era só isso que eu queria apontar para vocês nessa parte aqui, tá? Essa é a parte de usabilidade aí do ProBat, tá? No caso, na minha opinião, ele gera muito mais agilidade e eficiência nas suas configurações aí de multijogos, beleza? Ele não se limita apenas ao Maximus Arcade, não, tá? Beleza? Espero que vocês tenham compreendido, né? Sobretudo aí, gostado também do conteúdo que a gente apresentou aqui na série. A gente vai estar falando do ProBat aí esporadicamente em alguns vídeos também, tá? Mas a série eu vou estar terminando por aqui, tá certo? Eu acredito que já ficou bem esplanado aí, né? As funções que ele pode estar sendo útil para vocês, tá? Conto com o like de vocês, conto com a inscrição no canal, ok? O feedback também, tá, pessoal? Para a gente é bem importante. Conteúdos mais aprimorados aí vão estar sendo colocados lá no blog, tá? Então fiquem de olho lá no blog, tá, pessoal? Fiquem de olho também na área de comunidade aí do nosso canal, que está sendo colocada também muita coisa bacana na aba de comunidade, ok? É porque é uma via bem mais rápida da gente ter esse contato aí, tá? E poder estar trocando ideias aí também, downloads, informações, né? No caso, o ProBat aqui também foi colocado na aba comunidade, tá? Antes de estar sendo gerado o vídeo, beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, tá? Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos aí no próximo vídeo, beleza, pessoal? Falou, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus